Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da CRM7, eu sou o Lucas Martins e nesse vídeo eu vou mostrar uma funcionalidade muito interessante da integração do Zorro Desk com o WhatsApp. Então bora lá direto ao ponto e sem cortes. Estou aqui então no meu WhatsApp web, eu como um cliente e esse aqui é um contato que eu só vejo o número do CRM7 Desk. Vou mandar um oi aqui, como se eu fosse um cliente, tá? Olá. Olá, boa tarde. Mandei a mensagem, olá, boa tarde. E eu vou mudar aqui de guia e esse aqui é o meu Zorro Desk, tá? Então eu vou dar aqui um F5 na tela, esse aqui são meus, eu criei um filtro de canais de WhatsApp para eu saber os tickets que estão chegando para mim que vieram do WhatsApp, né? Vou dar aqui um F5 na tela. Vamos esperar carregar. E está aqui a minha mensagem. Olá, boa tarde. Vou clicar aqui nela. Então, sempre que alguém manda uma mensagem, sempre que alguém manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, além da gente ter ali no módulo do Zorro Desk o Instant Message, né? São as mensagens instantâneas. A gente também tem na aba de tickets, então fica centralizado, como deixa um canal Omnichannel, então ele centraliza todos os canais de entrada. Sempre vamos ter no módulo de tickets todas as requisições e chamadas que os clientes sabem, independente se vem do Zorro Desk, se vem da central de ajuda, se vem por e-mail, se vem de uma integração com o sistema VoIP, tá? Então, a gente sempre fica centralizado na aba de tickets, no módulo de tickets, tá? Então, vamos lá. Estou aqui, então, com o meu Zorro Desk e eu enviei o cliente, no caso o Lucas aqui enviou um Olá, boa tarde, e eu, como suporte, vou responder. Podem notar que aqui, ó, fica a resposta no IM, então a resposta na mensagem instantânea. Eu tenho um ticket aberto, só que quando eu clico nesse botão de resposta na mensagem instantânea, ele me leva aqui, ó, para o módulo de IM do Zorro Desk, que são as mensagens instantâneas, né? Para eu conseguir estar conversando com esse cliente. Você pode ver aqui que eu fiz bastante testes, né? Mais antigos, a data e... E quando uma mensagem chega, eu posso clicar aqui em atender. Então, eu sou um agente do Zorro Desk que vai atender a essa chamada, tá? A esse chamado, né? Então, abre aqui uma caixinha igual, como se fosse um WhatsApp normal, tá? Então, eu estou aqui como um usuário, um agente do Zorro Desk, fica essa visualização, essa interface para mim, para o cliente, igual eu mostrei no WhatsApp Web, para o WhatsApp dele normal, tanto o Web, quanto a versão do celular dele, tá? Então, eu vou responder aqui como se fosse um agente. Olá, Lucas. Boa tarde. E vou responder aqui, tá? Após 24 horas, que não tem mais nenhuma interação aqui nessa conversa, o ticket é fechado, a conversa do Desk é encerrada, tá? Então, ela pode ser encerrada tanto por esse tempo de 24 horas, tá? Depois que o ticket foi aberto, ou pode ser encerrada com o próprio agente do Desk, clicando aqui nesse botão de encerrar. E, né, dentro dessas 24 horas, né, ainda fica aqui esse botão de reabrir, para eu conseguir voltar a mandar mensagem para esse cliente dentro dessas 24 horas. E aqui que está uma funcionalidade bem legal, que agora temos o Rudesk. Eu vou voltar aqui para o módulo de tickets aqui em cima. E eu tenho esse outro ticket aqui, ó, da Débora, que também foi por WhatsApp, que é um ticket mais antigo. Ou seja, já passou das 24 horas, dessa falta de inatividade, de interação nesse ticket, né, nessa conversa do WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui. Estou abrindo esse ticket antigo, ó, do dia 16 de abril. E vou clicar aqui em resposta no IEM. Vocês podem observar que mesmo eu clicando aqui, ó, responder a Débora a mensagem dela de oi, eu não tenho aquele botão para eu abrir o chat ou reabrir. Por quê? Porque já passou essas 24 horas e eu não consigo iniciar uma conversa, né. Mas, por enquanto, ainda nas integrações do WhatsApp com a Zorro, tanto no CRM, aqui no Desk, no Seuzequiel, a gente não consegue estar iniciando uma conversa com a caixa de mensagem aberta para a gente escrever o que a gente quiser. Então, a Zorro criou esses modelos, né. A gente pode criar modelos dentro das ferramentas e enviar e criar automações com esses modelos. No caso aqui do Desk, a gente não precisa criar nenhuma automação, já é nativo. Então, tem esse botão aqui, ó, de escolher modelo, tá. Então, eu já criei um modelo. Posso até mostrar para vocês como que cria, né. Então, aqui em configurações. Aqui em mensagens instantâneas. Tem as integrações de mensagens instantâneas que o Desk possui. Vou clicar aqui no WhatsApp em configurar. E aqui tem a abinha de modelos. Então, eu tenho aqui um modelo criado, tá. Vou clicar aqui para vocês verem. E essa aprovação, quando a gente cria um modelo, a aprovação dela é muito rápida. É questão de segundos, tá. Então, eu posso criar aqui um nome desse modelo, tá. O cabeçalho, se eu vou ter aqui nenhum, que é verdade, esse em negrito aqui, ó. Sejam bem-vindos, né. Então, eu bloqueio texto. Eu posso colocar uma mídia para colocar alguma foto nessa primeira mensagem, desse modelo. Aqui o corpo dessa mensagem, tá. E eu posso ter aqui até opções de botão, né. Então, por exemplo, se eu clicar nesse daqui, eu posso colocar critérios para acontecer após essa mensagem ser enviada. Ou a própria resposta rápida, que são esses botões que vão aparecer. Então, por exemplo, aqui um de sim. E um de não. E aqui no cantinho direito tem essa pré-visualização, que a gente pode ver como é que fica, sabe. Então, é bem legal esse modelo de mensagem. E eu posso criar vários modelos de mensagem aqui, tá. Vou clicar aqui em cancelar. E vou voltar para o nosso ticket lá. Que a gente estava com a Débora. Vou entrar aqui no ticket. Vou clicar novamente aqui em resposta no IEM. Ó, então agora sim eu vou clicar aqui no botão de escolher modelo. E olha que interessante. Aparece, vai listar para a gente aqui todos os nossos modelos que a gente tem criado. E quando eu clicar nesse modelo. E aqui em enviar mensagem. Ele já envia essa mensagem automaticamente, tá. Então, eu vou clicar aqui novamente. Eu posso ir selecionando quantas vezes quiser. Aqui, se eu tiver mais de um modelo de mensagem, né. Então, eu mandei um modelo de mensagem num dia. O cliente, estou aguardando o retorno do cliente. Manda um modelo de mensagem. Ele não respondeu no segundo dia. Eu tenho outro modelo. Posso mandar uma segunda mensagem para ele, tá. Vou clicar aqui de novo em enviar mensagem. Então, toda vez que eu clico aqui no escolher modelo. Ele vai enviando esses modelos de mensagem que eu tenho um salvo, tá. Então, a gente não pode iniciar uma conversa com uma mensagem de texto no momento. Só que a gente pode criar vários modelos de e-mail para vários momentos de uma conversa. No caso aqui do Desk de suporte, para quando eu estiver precisando de um retorno do cliente. Então, a gente ficar perguntando. Oi, estou aguardando uma resposta sua. Ainda preciso que você me envie aquele dado. Então, a gente pode criar modelos para quando situações após 24 horas dessa interação do Desk ocorreu. A gente conseguir iniciar a conversa. Não iniciar, né, mas mandar uma mensagem mesmo em um chat fechado após as 24 horas, né. Então, vocês podem ver que mesmo mandando esse modelo de mensagem. Aqui em cima, aqui embaixo, né, fica essa mensagem. Não é possível enviar a mensagem no tempo de sessão desse chat terminou. Então, eu consigo ficar mandando mensagens digitando, né. Então, mensagens digitadas no momento que eu quero. Só que eu posso criar vários modelos de e-mail para ocasiões diferentes. E ficar enviando para esse cliente que eu quero obter uma resposta ou alguma situação, né. Então, é bem bacana essa funcionalidade para a gente conseguir mandar mensagem para um cliente dentro da integração do Zorro Desk com o WhatsApp. Após o chat estar fechado, né. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Bem rápido, bem intuitivo. E direto ao ponto como esse quadro tem que ser. Abraços e até o próximo vídeo.